Meu nome é Diego, sou de Teresina, Piauí. Participei da primeira turma do Radar da Riqueza, que foi um divisor de águas para mim. Comecei no mercado em novembro de 2019. E o treinamento Radar da Riqueza foi o meu primeiro. Foi ótimo, valeu demais a pena. Eu até pagaria de novo, se fosse preciso. O que foi legal? Primeiro, o professor disponibilizou um curso, onde nele ele ensinou todo o básico sobre o mercado financeiro. Em segundo lugar, vem as ferramentas. O scanner de padrões harmônicos é muito poderoso, porque em todos os gráficos, em todos os ativos, é muito comum o preço formar padrões harmônicos. Mas, para quem não tem experiência, fica difícil de visualizar esses padrões a olho nu. O scanner, ele rapidamente, em questão de segundos, ele vai conseguir localizar esses padrões e vai mostrar para você. A segunda ferramenta, que é essencial, é o índex, principalmente para quem opera no mercado financeiro internacional. A gente tem que trabalhar com o volume de tiques. E esse volume de tiques, muitas vezes, ele não é tão preciso. Então, qual é a proposta do índex? A proposta do índex é se aproximar do volume real, além dos contratos futuros. Então, para quem opera olhando para o volume, quem faz leitura de volume, o índex é essencial para quem quer ir para o mercado financeiro internacional. E a terceira ferramenta é o E.A. Smart Trading, que é a ferramenta que vai garantir o nosso gerenciamento de risco e gerenciamento de trading. Lá, ela já vai calcular o tamanho da ordem, baseado no seu stop, baseado no quanto você tem na sua conta. Ah, eu quero arriscar por trade 1%, 0,5%. Então, ele já calcula. Ele é essencial para o gerenciamento de risco e gerenciamento de trading. Então, de uma forma geral, eu gostei bastante do treinamento Radar da Riqueza. O padrão de ouro do trading, ele geralmente dá uma relação risco retorno acima de 2 para 1, ou seja, é muito favorável. Claro que para isso você tem que procurar os pontos corretos, identificar os padrões mais prováveis de acontecer. Mas no decorrer do treinamento, você vai aprendendo quais são os padrões mais prováveis, você vai lendo o mercado, e aí você sempre vai aproveitar essa relação risco-ganho bem favorável. E sobre o professor Alexandre, minha primeira impressão foi de grande honestidade, é um cara muito honesto, de vasta experiência no mercado financeiro, e agora que o curso finalizou, eu posso garantir que eu estava correto quando eu fiz essa leitura sobre o professor Alexandre, certo? Tem muita bagagem, tem muita coisa para ensinar. Uma coisa muito, muito importante que eu achei no treinamento Radar da Riqueza foram as lives. As aulas já eram muito boas, mas as lives eram melhores ainda. A cada live o professor me surpreendia com mais conhecimento, certo? Então, eu procurei assistir todas as lives, mesmo quando eu não estava disponível naquele horário, as lives ficaram gravadas, e nas lives foi onde eu aprendi bastante, certo? Então, um abraço a todos da Unitrader, o suporte também é sempre muito solícito, está sempre tirando dúvidas, resolvendo problemas que a gente possa ter com relação às ferramentas. Então, um abraço a todos aí da Unitrader.